O principal mosteiro ortodoxo da Ucrânia, o Mosteiro das Cavernas de Kiev, está mais uma vez no centro das tensões em meio à invasão russa, já que as autoridades exigem a retirada da Igreja Ortodoxa Ucraniana, matéria sentimento subordinada ao Patriarcado de Moscou. A Igreja anunciou em maio sua ruptura com a Rússia. O governo ucraniano estima, no entanto, que a instituição continua dependente da Igreja Rússia. Fundado no século XI, o Mosteiro Ortodoxo das Cavernas de Kiev é o maior daquele país. O bordo-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, expressou seu apoio na segunda-feira e considerou inadmissível a decisão das autoridades ucranianas. O Patriarca Russo, Kirill, condenou a pressão do Estado contra este ramo de Igreja Ortodoxa na Ucrânia. No final de 2022, as autoridades ucranianas realizaram incursões a vários estabelecimentos religiosos desta Igreja e aplicaram sanções a religiosos por seu apoio pró-Rússia. Na semana passada, o Ministério Ucraniano da Cultura anunciou a rescisão do contrato que permitiu a esta Igreja alugar gratuitamente uma parte do Mosteiro devido a violações no uso de bens de Estado por sua parte. As instalações devem ser liberadas até 29 de março, segundo a imprensa local.